As tecnologias são as responsáveis por uma nova síndrome no mundo, postura torta. A repórter Patrícia Monken tem as informações. Boa noite, Patrícia. Boa noite, William. Boa noite a todos. O problema é o uso em excesso de smartphones, tablets e computadores portáteis. Uma pesquisa britânica mostra que os jovens ficam tempo demais com o pescoço inclinado, com a coluna curvada, o que pode levar a problemas de coluna. Os resultados aparecem nos consultórios e nos hospitais. Não é preciso procurar muito para encontrar a geração apelidada de iPosture, que significa postura da internet, ou Tex-Nec, pescoço de digitador. Eles estão em todos os lugares, ruas, ônibus, shoppings, parques, escolas, e têm as mesmas características, ombro inclinado, coluna torta e pescoço curvado. Um estudo britânico apontou que os jovens passam cerca de oito horas por dia na frente de smartphones, tablets ou computadores portáteis, o mesmo tempo de uma noite de sono. Resultado, o uso contínuo dos aparelhos portáteis dobrou a quantidade de problemas ortopédicos, principalmente nas regiões lombar, tórax e pescoço. 86% dos jovens com idades entre 18 e 24 anos já admitiram ter tido alguma dor nas costas e ter procurado um especialista nos últimos 12 meses. A pesquisa indica que o motivo das dores está relacionado principalmente à postura cabisbaixa, que faz com que a cabeça pese mais em relação ao corpo. Em uma posição neutra, quando os ouvidos estão alinhados com os ombros, a cabeça humana tem cerca de 10 quilos. Mas quando se olha para um smartphone inclinando a cabeça, o peso chega a 20 ou 30 quilos, o que força a coluna e outras partes do corpo. O problema também pode gerar lesões e até prejudicar a respiração, podendo reduzir em até 30% a capacidade pulmonar. Para muitos médicos, este é o mal moderno da geração dos nativos digitais. E a gente está aqui na Universidade Mackenzie, na Praça de Alimentação, onde a gente pode ver várias pessoas usando laptops, smartphones, tablets. Uma dessas pessoas, a Cíntia, 23 anos, estudante de Direito, que está aqui do meu lado. Cíntia, já teve problemas na coluna por causa do uso de smartphones, tablets? Sim, sim. Eu tenho bastante dor no pescoço e no ombro devido à utilização do celular e do tablet. E aí, o que você fez em relação a isso? Eu fiz bastante fisioterapia para poder passar a dor. Mas parar de usar nem pensar? Não, jamais. Não tem como. E para conversar com a gente sobre isso, a gente trouxe aqui também o médico ortopedista Guilherme Garofo. Dr. Guilherme, além dos problemas na coluna, também pode ter problemas em outras partes do corpo? Boa noite. Boa noite, Patrícia. A coluna é uma região bastante frequente de problemas com relação ao uso de smartphones e tablets, mas principalmente o polegar, porque no teclado convencional a gente usa os 10 dedos e no celular a gente usa um ou os dois polegares. Ou seja, a gente faz o trabalho excessivo sobrecarregando essas articulações e os tendões do polegar. Vou pedir então para o senhor rapidamente mostrar para a gente aqui, aproveitando que a Cíntia está nos ajudando aqui, mostrar para a gente como é que deve ser a postura para minimizar, para evitar esse tipo de problema. Então a postura deve ser usar uma cadeira com apoio, ela ficar encostada nesse apoio, com a coluna mais vertical possível, os pés apoiados no solo, o joelho e o quadril em 90 graus, assim como o cotovelo, os punhos apoiados na mesa, e ela usar o smartphone ou o tablet de uma maneira moderada, ou seja, evitar grandes textos com a digitação excessiva. Doutor Guilherme, desculpa, muito obrigada pela sua entrevista. Cíntia, obrigada pela sua participação também. Nós voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Patrícia. Nos supermercados, o alimento com data de validade perto do vencimento é normalmente colocado em promoção. Especialistas alertam que mesmo parecendo saudáveis, é preciso tomar cuidado com o produto nessa condição. No supermercado, funcionários treinados para ficar de olho na validade. Esse pão vence daqui a três dias, mas hoje mesmo já vai desaparecer da prateleira. Eles usam para fazer ração para animal ou vitamina para planta, também eles usam. O mesmo acontece com os iogurtes. Eles saem de cena três dias antes do vencimento. A gente descarta e joga fora. Lixo. Isso. Mas será que o consumidor também age assim em casa? Eu jogo fora. Principalmente por causa das crianças, não há risco não, porque normalmente pode conter riscos para a saúde, então eu jogo fora mesmo. Um estudo da ONU divulgado no mês passado revela que um terço dos alimentos produzidos em todo o mundo vai para o lixo. Tanto desperdício poderia ajudar a resolver o problema da fome no planeta. A estimativa é que 870 milhões de pessoas não tenham o que comer todos os dias. 40% dos alimentos produzidos nos Estados Unidos são desperdiçados. Esse número chamou a atenção de um ex-executivo de uma rede de supermercado norte-americana. Ele pretende abrir no início do ano que vem uma loja para vender apenas produtos com data de validade vencida a preços mais baixos. A notícia surpreendeu esta nutricionista. Ela explica que os fabricantes fazem testes para determinar por quanto tempo um alimento pode ser consumido com segurança. A partir do momento que o produto chega na sua data de validade, começa a ocorrer o crescimento de micro-organismos. Esses micro-organismos, alguns podem ser patogênicos. Eles causam danos à nossa saúde. Então o procedimento correto é jogar realmente fora. Mas é preciso atenção. A professora Maria Aparecida aproveita para tirar uma dúvida. Quando dentro da embalagem de pães a gente encontra um pequeno bolor, se tirar aquele pedaço de pão, aquele pãozinho, está tudo resolvido? Não. O fungo, que é o bolor, a gente tem essa parte aparente. Mas tem uma parte também que a gente não vê. Então o correto é jogar todo o pão fora. Algumas dicas de como armazenar os alimentos também ajudam na conservação. A porta da geladeira é onde a gente tem a maior oscilação de temperatura. Então o ideal é a gente manter os alimentos para dentro da geladeira. A senhora já fez corretamente, já mantém os ovos. O ideal também é que o leite e o iogurte sejam mantidos para dentro da geladeira, para que você consuma eles adequadamente até o final da data de validade. O Banco Mundial avaliou pela primeira vez os impactos econômicos da ocupação israelense dos territórios palestinos. No relatório, a instituição indica que a Palestina teria mais de 3 bilhões e meio de dólares para investir por ano se as áreas não fossem ocupadas por Israel. E indica que a atividade econômica na Cisjordânia poderia mudar a situação dos palestinos. Mas boa parte da região é dominada pelo governo israelense, que impõe sanções impedindo o comércio e a produção na região. Eu convidei a nossa comentarista Arline para vir aqui no telão, para a gente explicar um pouco essa região. Arline, Israel, nós temos aqui Israel, não é isso? Que era um território, antes de 1948, pertencente à Palestina. A Cisjordânia, que hoje tem os palestinos lá dentro. A faixa de Gaza, que faz divisa com o Egito. Explica um pouco melhor essa região da Cisjordânia e o que afeta essa presença de Israel e palestinos juntos. Muito bem, William. Nós temos o outro mapa, que eu acho que é até melhor para você explicar. Muito bem. William, toda essa região, incluindo Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza, era chamada Palestina histórica, onde havia o governo do mandato britânico da Palestina. Não era exatamente um Estado palestino, mas era um Estado, de certa forma, colonialista. Em 1948, a ONU, devido ao conflito que já havia deflagrado na região, em 1947, desculpa, dividiu o território entre essa parte branca, onde se criou o Estado de Israel, e a parte azul, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, para a criação de um Estado palestino. Só que esse território era maior, a Palestina tinha mais espaço, não é isso? Tinha mais espaço, porque em 1948 aconteceu uma guerra que foi vencida por Israel, e como Israel venceu essa guerra, ela ampliou seus territórios já, ou seja, tomando uma parte do que seria a criação para a criação de um Estado palestino, e a própria Cisjordânia não viu o nascimento desse Estado palestino, foi derrotado na guerra e tal. E o que são esses pontos aí, dentro da Cisjordânia? Exatamente. Em 1967, o Estado de Israel ocupou, invadiu militarmente e ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Aqui, a Cisjordânia ocupada começou a ser ali o local para a construção de assentamentos israelenses, ou seja, com população israelense dentro desse território palestino. Em 1995, o Acordo de Oslo dividiu a Cisjordânia em áreas A, B e C, para pensar numa devolução por etapas do território para a Palestina. Os territórios A, esses pontos brancos, são as grandes cidades palestinas, onde tem uma densidade populacional muito grande. Nessas grandes cidades, quem governa administrativamente é a autoridade palestina. E, portanto, o que o relatório do Banco Mundial está dizendo é que porque a população da área A, porque a autoridade palestina que está nessa área A, ou seja, nesses pontos brancos, não tem acesso a toda essa área C, que é a área azul, ela não tem acesso à água, não tem acesso à terra, não tem acesso a toda a riqueza natural que poderia permitir o desenvolvimento das grandes cidades palestinas. Então, os palestinos só comem o que Israel permite, é isso? Exatamente. Toda economia palestina, ela está descontrolada pela autoridade de ocupação israelense. Então, a luta, digamos assim, em Palestina, hoje, é por acabar, terminar com essa ocupação militar israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Muito bom, porque isso é difícil de entender. Passa bem a presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela foi operada hoje para a retirada de um coágulo na cabeça. O hospital informou que a cirurgia foi um sucesso. Os médicos drenaram uma bolsa de sangue entre o crânio e o cérebro de Cristina Kirchner. O hematoma surgiu depois de uma pancada na cabeça. A presidente já está no quarto e deve ficar de licença por cerca de 30 dias. Na porta do hospital, várias pessoas prestaram homenagem à líder de 60 anos. Mais corpos de imigrantes ilegais foram encontrados na embarcação naufragada na ilha de Lampedusa, na Itália. O número de mortos já chega a 287. O navio clandestino transportava cerca de 500 pessoas quando pegou fogo e afundou a um quilômetro da costa italiana. 155 pessoas sobreviveram. Hoje, um outro navio com 72 imigrantes vindos do Iraque, Afeganistão e Síria chegou à Itália. Na Síria, inspetores da Organização Internacional de Armas Químicas realizaram mais um dia de vistoria e destruição de materiais proibidos. Ontem, ogivas, bombas, mísseis e equipamentos para processar substâncias foram eliminados. A ONU anunciou hoje que vai enviar outros 100 técnicos para ajudar a supervisionar o fim do arsenal de Bachar Al-Assad. Eles devem permanecer na Síria por pelo menos um ano. O vice-presidente brasileiro Michel Temer foi vaiado no discurso de abertura da Feira do Livro em Frankfurt, na Alemanha. Já o jornalista e escritor mineiro Luiz Rufato foi aplaudido de pé depois de fazer duras críticas à desigualdade social no Brasil e à violência histórica contra índios, negros, mulheres e homossexuais. O Brasil é o país homenageado este ano na Feira do Livro de Frankfurt. 70 autores e 168 editoras nacionais participam do evento. Senes, você quer comentar alguma reportagem? Eu acho que tem dois temas bem rápidos aí que merecem um destaque. O primeiro é esse evento na Argentina, né? A operação e essa doença da presidente Cristina Kirchner, ela é um fator novo nesse jogo político que estava mais ou menos já sendo indicado como uma... caminhando para uma enorme derrota da Cristina. Como ela teve na eleição passada, após a morte do marido dela, um efeito que eles chamam de sofrimento e que gerou uma melhoria na propensão de voto nela, pode ser que esse momento, de novo, coincidentemente, tenha algum efeito residual desse e que impacte alguns cenários. Acho que esse é um pequeno tema importante para a gente acompanhar, porque, obviamente, a Argentina tem tudo a ver com qualquer modelo que o Brasil queira implementar econômico. Então, é um tema sensível. E o segundo é a questão da Síria, né? Começou esse programa de fiscalização e desmontagem do aparato de arma química. Eu estava entre os céticos que achavam que esse programa ia falhar antes de começar, então, os primeiros passos estão ocorrendo. Então, até revisando um pouco alguns dos meus comentários aqui, parece que começou, de fato, a ser implementado. E essa é uma notícia muito boa, porque prevaleceu, de alguma maneira, uma solução negociada, evitando um conflito mais forte, um ataque americano ou coisa do gênero. Aline, aqui pelo Twitter, o Emílson faz uma pergunta relativa à sua explicação lá de Palestina e Israel. Mas e os argumentos de Israel em defesa de sua segurança nacional para essa ocupação são plausíveis? Ah, sim. Então, um dos argumentos que o Israel usa, só para explicar o comentário dele, para ocupar toda a Cisjordânia, é que ocupa para controlar a militância palestina, então, defender o seu território. Veja, a ocupação que vem desde 1967 da Cisjordânia é uma das principais causas da revolta que, volta e meia, vira e mexe, cria algum tipo de atentado contra Israel, seja uma bomba lançada ou mesmo um atentado suicida como aconteceu dentro das entifadas. Ou seja, a ocupação gera revolta, revolta gera violência. Então, não é como ele está perguntando. A seguir, polícia de São Paulo volta a usar balas de borracha contra ações de vandalismo. Veja também, viajar e conhecer o mundo é um dos principais sonhos do jovem brasileiro.